Oi, gente. Eu tenho recebido muita gente me perguntando que técnica eu uso para sair, o que eu faço. Eu nem esperava que as pessoas tivessem tanta curiosidade. Eu tinha pensado até, aliás, a ideia não foi minha, foi até do Saulo, da gente fazer um bate-papo, um FAQ como se fosse um bate-papo, que eu estive lá em São Paulo com ele, com o Wagner também, mas acabou que naquela correria toda nós não tivemos tempo para gravar. Então, eu achei que, até pelas perguntas que eu recebi, talvez pela palestra e tudo, pelas pessoas terem me visto lá naquele dia, eu achei que deveria explicar mais ou menos o que acontece comigo, que é diferente, eu vejo que é diferente de como até mesmo o Saulo faz. E eu também conversei muito com ele, e ele disse que o processo com ele começou quando ele já estava maiorzinho, ele já tinha 15 anos, e comigo não, comigo foi desde pequenininha que eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Mas como eu sofria de bronquite, eu achava que podia ser dos remédios que eu tomava, isso depois, que eu fui tendo um pouquinho mais de entendimento, eu achava que aquilo tudo que eu passava, talvez fosse efeito da, era acho que a aminofilina, uns remédios assim que eu tomava por causa da bronquite. Bom, mas comigo foi assim, desde pequena, né, eu não lembro direito assim a idade, tá, mas eu lembro que eu conseguia, assim, me ver dormindo, né, meus pais botavam a gente pra dormir num quarto com a luz escura, e eu não sentia medo, eu nunca senti medo. Eu começava a ver luzes, luzes piscando, pipocando, mesmo no escuro. E aí, depois dessas luzes, engraçado que essas luzes são bem nítidas, sabe, assim, eu devia ser pequena, sei lá, com 3, 4 anos, não sei, e eu lembro dessas luzes circulando pelo quarto, era muito, muito legal. E eu também era sonâmbula na casa, né, eu acho que como eu saía do corpo, e talvez por ser criança, né, não tinha bem o domínio, né, meu pai tinha que ficar me catando pela casa, porque eu andava tudo, fazia xixi atrás do sofá, ele se levantava, era terrível. Meu pai, que era o meu guardião nessa época, que ele ficava preocupado mesmo. Eu lembro que a gente morava num apartamento também, que tinha, tinha uma escada, parece, e era uma preocupação, assim, de não deixar a porta aberta pra eu também não levantar. Tinha umas coisas assim, porque eu realmente sempre fui dormir em óculos, dormia muito e era sonâmbula. Assim, depois que eu fui crescendo, as crises de sonambulismo diminuíram. Eu acho que, talvez, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, antes que eu morei um bom tempo sozinha. Dos meus 18, mais ou menos, aos 28, eu morei sozinha mesmo. Então, eu acontecia, às vezes, de eu acordar de manhã, eu olhava assim, ia até a sala, e tinha coisa mexida na sala, tipo, CD, coisa fora do lugar. Como eu sabia que eu era sonâmbula, aí tava tudo beleza, andei pela casa de noite, e, às vezes, eu até lembrava do sonho, do que tinha acontecido. Bom, o que isso foi legal? Que eu vejo que as pessoas falam muito do medo, né, na projeção. Talvez, desde pequena, eu passar por esse processo, eu não tenho medo. Eu lido bem com isso, né? A catalepsia mesmo, eu acho ruim, eu não gosto da sensação, não gosto da sensação de viver, porque eu acho esquisito, né? Mas, eu não sinto medo. Na hora da catalepsia, eu vejo que muitas pessoas se apavoram com aquilo, né, eu leio o relato das pessoas apavoradas, e eu não sinto, porque, desde pequena, de vez em quando, eu tinha essas coisas da catalepsia, de achar que, tentar me movimentar e não conseguia. Então, talvez, no começo, eu até tivesse ficado com medo, mas, aí, como eu era pequena, não consigo me recordar de ter passado por essa fase, né? E outra coisa, assim, aí eu não faço técnicas, por quê? Depois, nesse período que eu morei sozinha, eu não trabalhava, né, eu ficava em casa, e foi quando eu comecei a ler muito. Eu procurava ler, porque eu sempre fui, sempre gostei de coisas esotéricas, né, sempre busquei esse tipo de coisa. Então, foi um período que eu fiquei, que aproveitei para buscar conhecimento, em livros, até revistas, tudo, onde tinha um assunto desse. Cheguei a frequentar, na época, acho que foi em 86, quando o Valdo Vieira e o Wagner Borges montaram o IIPC aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. Então, e eu conheci o Valdo, por quê? Como eu ficava em casa de tarde, eu tinha o hábito de assistir um programa antigo. Ai, vou me chamar de velho. O tal do sem censura, não sei se ainda passa com a Lida Nagli. E, aí, um dia, eu vi o Valdo lá, falando dessa coisa de projeção astral, eu disse, caramba, é isso aí que acontece comigo desde pequenininha, me interessei por ele. E, aí, ele deu o endereço lá de Ipanema e eu fui lá, cheguei a frequentar algumas aulas, mas era distante também. Nessa época, eu morava no Recreio, que é um outro bairro distante, não tinha nada. Ai, acabei que eu não continuei. Mas, fiquei pesquisando, lendo e sempre procurando conhecimento. Então, nesse período que eu fiquei sozinha, o que aconteceu? Talvez, por eu estar sozinha, eu comecei a sentir a aproximação de um amigo espiritual. Eu passei vários momentos na minha vida que eu precisava do apoio de alguém e esse amigo sempre me socorreu. Em sonho, às vezes eu senti a aproximação dele, assim, perto, até na cama mesmo. Uma vez, eu consegui ver a mão dele, eu estava deitada, eu acordei, ele estava tão próximo de mim, que eu consegui ver a mão. Era uma mão clarinha e eu estava acordada. Eu olhei e ainda vi a mão, assim, sumindo. Sabe? Uma sensação, assim, fantástica. Eu acho que eu estava voltando e ainda vi aquela imagem da mão dele. Uma mão bem clarinha mesmo. E ele, até hoje, ele me acompanha. Nos momentos que eu preciso, ele aparece, ele vem e me tira do corpo quando eu peço. Então, eu não faço técnica. E eu não gosto de fazer. Eu vou conversar com vocês depois, com calma. Eu pretendo até gravar outros vídeos, até para explicar o porquê que eu acho, assim, eu acho o trabalho do Saulo fantástico, do Wagner também, que está ajudando as pessoas a saírem. É super interessante. O Saulo se dedica a desenvolver técnicas, estudar técnicas para ajudar vocês a saírem do corpo. Eu acho muito legal. Mas a gente tem que se preparar para isso. E eu não gosto de sair sem o meu mentor, sem uma companhia, porque tem momentos, tem horas, que eu acho que, assim, se eu sair sozinha, eu, talvez, assim, não é que eu não vá me sentir protegida. Não é isso. Mas eu acho que as coisas que eu vejo do lado de lá são as coisas que são realmente necessárias de eu ver. São as coisas que eu preciso ver para o meu crescimento. Ou eu saio para tentar ajudar, ou eu saio para ser ajudada, mas são coisas que eu realmente necessito. Sair para voar só e dar um rolezinho, eu dou aqui. Eu adoro dirigir, então, para mim, prefiro. Eu não gosto de sair sozinha. Então, como eu vejo o mundo espiritual? Quando as pessoas falam, ah, é exatamente como aqui. É exatamente como aqui. Só que eu não fantasio. É exatamente mesmo. De acordo com a minha personalidade. Eu não gosto de sair sozinha. Eu também não tenho muitos amigos. Mas eu prefiro, assim, se eu estiver aqui em um lugar que eu não conheço, eu prefiro ir com uma companhia comigo no carro. Eu não gosto de andar sozinha. E como eu tenho muita confiança no meu mentor, nesse meu amigo, eu prefiro sair com ele. É como aqui. Então, nesse ponto, eu acho, assim, que as técnicas são válidas, eles estimulam a gente a sair sozinho, aprender a caminhar sozinho, mas a gente tem que estar preparado. Quem quer sair sozinho, eu acho que tem que estar muito preparado. Senão, pira. Se você não estiver preparado para o que você vai ver do lado de lá, se você não estiver bem, se você não estiver equilibrado, se você não tiver um preparo, uma estrutura psicológica até, para o que você vai ver, você vai voltar e não vai voltar legal. Então, eu acho que isso não é bacana. Não é a ideia da projeção astral. Eu acho que a gente tem que usar a projeção para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente ser mais feliz, para realmente nos tornarmos pessoas melhores. Sair para voltar pior do que eu fui, não é por aí. E aí, o que acontece? Eu duvido muito de todo o processo. Eu sou muito cética. Então, não adianta, e também, assim, não adianta as pessoas falarem, ah, porque eu vi isso, isso e isso. Talvez por eu também ter essa facilidade, eu prefiro vir. Então, eu acredito naquilo que eu vi. Eu acho que todos eles são assim. Todas as pessoas, todos os projetores falam a mesma coisa. Mas tem pontos que eles batem em comum e dizem, não, é porque eu também vi e tal. Então, respeito. Também respeito também o que eles estão vendo lá fora e tal. Muitas vezes é bem diferente das coisas que eu vejo. Então, aí eu começo também a duvidar, será que isso é realmente... A gente está em convivência com o plano espiritual? Será que isso é produto da minha mente? Por quê? Quando esse meu mentor apareceu, foi num período que eu vivia sozinha. Talvez a carência fez a minha mente produzir um amiguinho invisível. Tudo eu questiono. Sim, eu não sou de... É isso e ponto. Não. Eu, o tempo todo, me questiono mesmo. Apesar de eu já ter tido inúmeras comprovações de sonhar uma coisa, acontecer, mas eu fico... Bom, vamos ver a probabilidade da coincidência. Isso pode ter acontecido por coincidência. Ou eu posso ter induzido toda a coisa até chegar naquele fato que eu sonhei. Tá? Então, eu penso assim. Tá. Então, vamos partir. E a projeção astral teria dois caminhos. Ela pode ser produto da nossa mente, porque a nossa mente é fantástica, e ela pode ser realmente um processo da onde a nossa alma se emancipa e vai ter acesso a uma outra dimensão. Ponto. Legal. Agora, o que a gente vai encontrar do lado de lá, tanto num processo quanto no outro, são as coisas que nós sintonizamos. não adianta. Produto da nossa mente, eu vou encontrar aquilo que também está dentro de mim, porque se eu produzir aquilo, eu produzi com as coisas que tem dentro de mim. Né? E o mundo, se for o mundo espiritual, eu vou encontrar lá as coisas que vibram na minha frequência, as coisas que estão na mesma faixa de sintonia que eu estou. Certo? Então, a primeira coisa para quem quer se projetar é o quê? Melhorar aqui. Porque se você melhora aqui, quando você fizer a projeção, você vai encontrar coisas boas. Se você quer se projetar, mas você não quer modificar aqui, porque eu escuto também muita gente, ah, porque eu quero me projetar para ajudar, para poder amparar espíritos lá fora, para ir para o umbral ajudar. Gente, a gente tem um monte de coisa para fazer aqui. Então, o que eu costumo passar para as pessoas é primeiro começar a praticar aqui. Porque se você praticar o bem aqui, quando você sair, você vai se deparar com coisas boas. Então, vamos começar a exercitar antes de qualquer coisa. Policiar nossos pensamentos. Praticar prece. Prece. Às vezes a gente quer sair para ajudar lá no umbral. Aí você passa na rua, tem uma pessoa jogada na calçada, você é incapaz de fazer uma prece. Você, às vezes, é incapaz de reparar que aquela pessoa está jogada ali na rua. Então, isso não é demagogia. Não é você... Tem que ser sincero. Às vezes a gente não pode fazer materialmente por aquela pessoa. Como também nós não fazemos materialmente no plano astral. Não é isso? Então, vamos começar a exercitar fazendo as coisas que a gente tem condição de fazer aqui. Então, comece a observar o mundo ao seu redor. A gente tem muita coisa para fazer aqui. Muita coisa mesmo que vai melhorar a nossa sintonia. São pequenas coisas, às vezes coisas que passam pela gente que a gente nem percebe. Sabe? É observar. Eu passo assim, observando. Eu... Essa semana... Foi ontem, né? Eu me perco com os dias. Eu estava no aeroporto, lá na fila de embarque. E era um casal, um garotinho chorando, gritando, fazendo uma birra horrorosa. E o pai descontrolado, já a ponto de sacudir o filho. A mãe, coitada, apavorada, assim, meio sem graça, olhando. Gente, eu parei. E o pai, Pedro, não sei o que. Gritando com o moleque. Aí, eu já estava entrando no embarque. Eu voltei. Eu disse, poxa, Pedro, o que está acontecendo? Me arriei. Comecei a conversar com ele. O moleque parou de chorar. Riu, descontraiu. Descontraiu o pai também. Sabe? O que a gente vai fazer lá fora? O que a gente pensa em fazer lá fora? Não é? Ah, eu quero... Quando encontrar um obsessor, eu vou conversar com ele. Gente, vamos fazer aqui. Quantas vezes a gente vê pessoas que não estão legais, que estão até rosnando para o outro. Procure conversar com essa pessoa. Sorrir. Pô, você está bem? Sabe? Tenta se interessar pelo outro mesmo. Eu vejo pessoas, às vezes, que são atendidas nos restaurantes que nem olham para a cara do garçom. O cara está ali, às vezes, tirando o pedido e, geralmente, está com a cara amarrada e você nem olha também. Vamos tentar conversar com essas pessoas. Vamos tentar fazer do lado de cá. É como exercício. Porque se a gente não fizer aqui, não adianta querer fazer do lado de lá, que não vai fazer. Você vai sair do corpo e você só vai encontrar coisas que só vão te trazer mais confusão, mais desequilíbrio. Então, eu acho que não é por aí. Certo? Eu acho que o principal disso, da gente sair do corpo, é a gente sair bem. Não adianta a gente sair mal. Isso é assim. A gente tem que colocar isso dentro da gente. Porque eu não vou sair mal e vou voltar melhor. E muita gente pensa, ah, não, eu vou me projetar porque eu vou num mundo maravilhoso e vou voltar bem. Não, não vai. Se você não estiver bem, você vai sair do corpo, você vai encontrar coisas ruins lá fora e você vai voltar pior do que você foi. Isso é fato. Porque até os próprios mentores, os amigos espirituais que você tem do lado de lá, eles às vezes não podem nem fazer nada porque eles não vão conseguir alcançar a tua frequência. Então, não é assim historinha. É realidade. A gente tem que primeiro praticar aquilo. Nas pequenas coisas. Observando mesmo o outro. Às vezes no ônibus, a gente vê pessoa que está em pé. observa a cara de cansado da pessoa. Sai do teu lugar. Quantas vezes você não está, você está ali, você não está nem se sentindo tão cansado. Observa ao teu redor. Olha, às vezes tem uma pessoa que está muito mais cansada que você. Se você observar com calma, você vai ver pelo semblante da pessoa que aquela pessoa está muito mais necessitada de estar sentada que você. Então, são pequenas coisas que passam pela gente que a gente não percebe, mas que vai fazendo a gente modificar a nossa frequência. Então, são exercícios que eu deixo com vocês. Sabe? Que é o observar o outro. Procurar fazer pelo outro. Aqui. Exercitem a prece também. Que é útil. Prece do coração. Sincera. Viu uma situação que você não possa ajudar, que você não possa intervir, faça prece por aquela pessoa. Peça. A espiritualidade, ao plano espiritual, ao que você acreditar. Alá, Deus, Tor, seja lá o que for. Você pede para que aquilo que você acredita interceda por aquela pessoa. Sabe por quê? Porque o que vai sair de você vai ser a emanação de amor. E é o amor que nos modifica. É a energia do amor que nos torna melhor. É o amor puro. O amor de verdade. O amor verdadeiro. A vontade de ajudar o outro. De auxiliar. Sabe? De ser útil mesmo. De servir. É isso que nos modifica. É isso que nos torna melhor. Não tem outro caminho. Não tem. De coração, eu estou falando isso para vocês. É o ponto principal. Vamos exercitar isso. Essa tem que ser a nossa primeira preocupação. Depois que a gente já estiver já praticando isso no nosso dia a dia, que a gente estiver bem, aí sim vamos começar a nos dedicar às técnicas para sair do corpo. que tem muitas, funcionam, mesmo que seja produto da nossa mente, ajuda a produzir. Ou sendo a saída mesmo do nosso espírito do corpo, também ajuda. As técnicas estão aí. Quem tem disciplina, eu já li vários relatos das pessoas que têm disciplina, conseguem realmente sair. porque quem não tem essa facilidade para sair sozinho, realmente precisa ter muita disciplina. Precisa aprender a fazer a mobilização energética, que é importante. E tem aí um monte de gente querendo ajudar a sair. Gente séria. O próprio Saulo tem vários cursos aí para quem quiser procurar lá no site do GVA. pesquisa séria, experiências que ele já passou e que ele está tentando passar para vocês. Agora, antes de começar a se preocupar a sair, para poder dar um rolezinho lá fora, vamos fazer o que a gente tem condição de fazer aqui. Porque até o nosso planeta está precisando disso. Não adianta a gente pensar em sair e melhorar só o astral. gente, a gente está precisando disso aqui no físico. A gente está precisando melhorar a nossa vibração aqui. E isso é uma corrente e é trabalho de passarinho mesmo. Eu tenho que fazer a minha parte, o outro fazer a parte dele, todo mundo para formar realmente uma corrente. E a gente conseguir mudar pelo menos um pouco, porque com o tempo a minha esperança, a minha fé é que realmente o planeta se torne um planeta melhor. Quando eles falam que o planeta vai entrar em transição, que o planeta vai se transformar num mundo de regeneração, não é isso? Que a gente vai sair de provas e expiação. Eu não sei, eu já li tanto em doutrina espírita, então, eu acabo confundindo tudo. Mas, não é isso que dizem? Que a gente vai para um mundo de regeneração? Então, eu acredito que isso possa realmente acontecer, mas só vai acontecer se nós nos modificarmos, porque somos nós que formamos a atmosfera do planeta. São os nossos pensamentos, são os nossos atos, tudo depende da gente. Não adianta a gente ficar sentadinho de braço cruzado, eu vou esperar o planeta melhorar, porque eu sou uma pessoa boazinha, não vai acontecer assim não. A gente tem que trabalhar e a gente tem que acreditar nisso. Energia do amor, sempre observar o outro, pensar sempre no outro também. A gente tem muita coisa para fazer aqui. Olha, luz para todo mundo. Eu vou tentar ajudar vocês, eu não tenho o menor jeito com a câmera, ainda fico sem graça. Eu espero que com o tempo eu vá me soltando um pouquinho. Vou tentar fazer um roteiro, que eu também sou super indisciplinada, mas eu vou tentar fazer um roteirinho para seguir. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, eu estou lá no grupo do Facebook, lá no GVA, e vocês podem tentar falar comigo também pelo chat. O que vocês quiserem entrar em contato, estou aqui. O que eu puder e souber ajudar, não? O que eu não souber, eu pergunto para o Sal se ele responder, porque nem sempre ele também me responde, me responde. Vocês conhecem a criaturinha, né? Então, mas se ele me responder, eu transmito o recado para vocês, tá? Olha, fiquem realmente com a luz. Um beijão e até o próximo aí, quando eu resolver gravar. tchau. 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 Tchau.